Transcrição e Legendas Pedro R. Olha aí, meu irmão, meu irmão, minha irmã é um escala, cara. Ainda dou-te-dia, meu irmão, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Eu sou um rapero profissional. Você não sabe o que você faz? Mas, você não sabe o que você faz, mas não é o que você faz. 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 Você não consegue fazer, como você faz. Mesmo que você faz isso, não você faz isso. E aí, você faz o que você faz. Mas você faz o que você faz? Quando você faz. E aí, você faz o que você faz? Você faz? Jamal, entender. Dem que você faz? Mas, você não sabe se faim. Eu vou obter isso. Você faz uma fala. O que é que é isso? Eu não estou com certeza. Eu não estou com certeza. Eu não estou com certeza. Você não está com certeza. Eu não estou com certeza. Olá, sou a A.E. Telecom. Danyo, você fala o que você quer de mim? Danyo, não sei. Danyo, Danyo. Danyo, o músico. O que é isso? Ah, não é grande, fãs. O que é isso? O que é isso? Ah, bruh, o que está acontecendo? O rap está passando muito, mano. Lembre-se que você disse que você poderia rap. Eu vou ficar com 60. Yo. O que é isso? 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 Sim. O que é isso? Eu não sou convidado. O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado.